Hoje respondendo a dúvida do nosso inscrito do Valino Soares de Santa Catarina Márcio, o que um tatu de jardim causa nas nossas plantas? Ele é nosso aliado ou nosso inimigo? Se você tem plantas como orquídeas e outras plantas cultivadas em vasos tem que assistir esse vídeo aqui até o final Portanto agora nós vamos falar do tatu bolinha também conhecido como tatuzinho, tatu bola, camarão terrestre ou tatu de jardim Afinal, ele faz bem ou faz mal para as nossas plantas? E se faz mal, como é que a gente consegue acabar com eles? Gente, quando eu era criança eu vivia brincando com esses animais no terreiro aqui de casa Eu particularmente acho ele até um animal bonitinho Se você já brincou com eles também na sua infância deixa aqui para mim nos comentários desse vídeo aqui Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa Então chega de inulação e vamos para o conteúdo Primeiramente, muita gente acha que esses animais são insetos Na verdade eles não são insetos, eles são crustáceos Márcio, crustáceos? Como assim? Eles são parentes muito distantes dos camarões e das lagostas Porém, eles são pertencentes de outra ordem A ordem isópoda Márcio, o que significa isso? Patas iguais O nome científico do tatuzinho de jardim é Armadinho vulgari E como nós conseguimos encontrar esse tipo de animais? Eles vivem em lugares sombreados e com baixa luminosidade Embaixo de troncos, pedras e matéria orgânica Como folhas secas, por exemplo A alimentação deles é bem parecida com a alimentação das minhocas Eles consomem matéria orgânica para se decompor no sol Isso é resto de folhas, galhos e outros materiais orgânicos que caem sobre o sol Um fato muito interessante em relação a eles É que eles são parentes dos camarões e lagostas Apresentando um tipo de respiração que é semelhante desses animais Que vivem na água e retiram oxigênio diretamente da água Eles também respiram retirando oxigênio presente na água Mas como que eles fazem isso se ele é um animal terrestre? Para viver nesses ambientes, seu corpo apresenta algumas modificações Que permitem que eles consigam retirar oxigênio presente na água Retirado da umidade do ambiente Portanto, os tatuzinhos de jardim apresentam como se fosse Uma tampinha sob as brancas, que são a estrutura respiratória deles Onde é feito um acúmulo de água E ali ele faz o processo de respiração Com a água acumulada sobre as brancas dele Mais uma adaptação para evitar a perda de água é o fato deles serem fotonegativos Mas lascou agora O que é isso? Isso significa que eles escondem ou se afastam da luminosidade Como que nós conseguimos perceber isso? Normalmente quando nós queremos encontrar algum deles A gente procura embaixo de uma pedra, debaixo de folhas, debaixo de matéria morta Pois eles se escondem da luminosidade E como que funciona a reprodução desses tatuzinhos? Os tatuzinhos apresentam sexos separados Portanto, existem tatuzinhos machos e tatuzinhos fêmeas E como que eles se encontram e copulam? Os tatuzinhos machos são atraídos pela fêmea por um cheirinho Que ela solta o que a gente chama de feromônio Que acaba atraindo os machos para eles poderem se acasalar com as fêmeas Depois que a fêmea põe os ovos Ela tem uma espécie de bolsinha no corpo Onde ela carrega os ovos durante o desenvolvimento Essa bolsinha recebe o mesmo nome que a bolsa do canguru Marsúquio Nessa bolsa possui um fluido que permite que eles se desenvolvam Desde o estágio do ovo até a larpa Quando eles saem da bolsa Eles ficam aproximadamente com 1mm E ficam com aparência muito parecida com os adultos Você já percebeu que às vezes Parte do corpo desses animais apresenta cor mais clara E a outra apresenta cor mais escura? O que que isso acontece? É que o tatuzinho apresenta uma característica Que ele tem um exoesqueleto Mas o que é isso? O exoesqueleto é o esqueleto para fora do corpo Ele vai crescendo e ele troca esse exoesqueleto em duas partes Primeiro ele troca uma parte Depois ele troca a outra parte Portanto sempre que ele tem essa troca Ele fica com uma parte envelhecida Com uma cor diferente da parte mais nova A característica para mim Que eu acho a mais fofinha de todas É se tornar uma bolinha Na verdade é uma estratégia de defesa Contra outros animais aí Como aranhas por exemplo Outra vantagem É de que quando ele fica nessa posição Ele evita a perda de água Que é fundamental para a sobrevivência dele Os tatuzinhos são importantes no processo de reciclagem de nutrientes Eliminação de metais pesados do solo E quando existe algum solo A contaminação desses metais O que eles fazem? Eles colocam esse solo na presença de tatuzinhos Para identificar se esse solo tem algum tipo de contaminação Eles são organismos que fazem parte da fauna de decompositores Que ajudam na dinâmica de decomposição da matéria orgânica E produzem também humus nesse processo Mas afinal Eles podem ou não podem se alimentar das raízes das nossas plantas Olha Para jardins plantados diretamente no solo Eles não farão mal às suas plantas não Pois sempre haverá uma ciclagem de matéria orgânica de cobertura no solo Já no caso de plantas cultivadas em vaso Em caso de grande população Aí já muda de figura Pois a quantidade de matéria orgânica no solo Vai ser limitada E eles podem acabar atacando Se alimentando das raízes novas da sua planta E pode atrapalhar muito o desenvolvimento das mesmas Márcio E como que eu faço para acabar com eles? Olha O processo é bem simples Para sobreviver Eles precisam de muita umidade Para poderem respirar Portanto Basta diminuir drasticamente a rega do vaso Que eles vão morrer asfixiados Pois precisam de água para poder respirar Outra coisa que você pode fazer É remover a cobertura do vaso E retirá-los com a ajuda de uma peneira de arroz Ou até mesmo retirar o torrão da terra do vaso E removê-lo das laterais do fundo Com a ajuda de palitos de dente Em caso de trem Você pode mergulhar o vaso em um recipiente com água Onde eles vão se assustar Vão ir para as folhas da sua planta E você pode capturá-los também Espero que você tenha gostado desse vídeo super completo Desde já Deixa seu like para mim Porque você ajuda bastante Na divulgação do meu trabalho Não se esqueça de compartilhar essa dica Com todo mundo que você conhece Que tem plantas frutadas em vaso Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa Tem vídeo novo Toda quarta e todo sábado A partir das 10 horas da manhã Aqui no final Vou deixar algumas dicas Que também podem te ajudar bastante Então aquele é oração aí para vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau